O alerta está ligado aos motoristas que trafegam na Lívio Tagliassac, em São Roque. Vamos conferir na reportagem. A cruz na estrada é um sinal do perigo e dos acidentes que se tornaram rotina. Os 10 quilômetros da Lívio Tagliassac, que liga São Roque à rodovia Castelo Branco, são marcados por algumas irresponsabilidades no trânsito. Durante uma hora, a nossa equipe percorreu alguns trechos da estrada e flagramos diversas irregularidades. Carros realizam ultrapassagens em locais proibidos e colocam em risco motoristas que trafegam no sentido contrário. Outro flagrante, o cruzamento de veículos fora dos retornos. Um dos pontos de maior índice de acidentes é esta curva conhecida como Biquinha. No último dia 5 de janeiro, dois veículos bateram. A motorista de um dos carros seguia no sentido Castelo quando perdeu o controle e invadiu a pista contrária. No local, ainda era possível ver pedaços dos automóveis. Segundo a polícia rodoviária, só no ano passado foram registrados 31 acidentes com 3 mortes. Números com relação direta da imprudência dos motoristas. A maioria desses acidentes foram em grande parte colisão traseira e colisão lateral. Logo leva a crer que foi por parte de uma inobservância de regra de circulação e conduta por parte dos condutores, no tocante, aguardar uma distância segura. Tanto do veículo que vem atrás ou à frente, bem como na sua lateral, no momento da ultrapassagem. Uma imprudência. Sim, seria um excesso de confiança. Para quem mora à beira da rodovia, os riscos também são grandes. Todos os dias, Wando precisa levar os filhos pequenos até a casa da irmã de bicicleta. Tem que rezar muito, porque hoje em dia o negócio está frio para cá. Você acha que tem que melhorar como aqui? Aqui tem que melhorar tudo, praticamente. Esses matos aí, cheios de matos aí em prefeitura. É a minha vida de limpar, não limpa. Fica esse mataguel aí, ó. Aqui o sete fez uma passarela aqui para a gente passar, mas também não resolve nada. Um dos pontos mais perigosos da rodovia está aqui no bairro Guaçu 2. Para chegarem ao outro lado, os pedestres não contam com uma passarela. Além disso, o ponto de ônibus fica às margens da rodovia. E toda vez que um coletivo precisa parar, ocupam uma das faixas da estrada. Não tem um recuo adequadamente para o ônibus, eles param na beira da via, né? Isso é muito perigoso, até para os passageiros, até para a gente também. A gente tem criança pequena, microescolar, para na beira da pista para essas crianças subirem e descerem dele. É muito perigoso. O horário do microescolar é o horário de pico, que é onde tem muito movimento, então as crianças estão muito desprotegidas. Problemas que deixam os moradores com a sensação de que foram abandonados pelas autoridades. A gente fica ali à mercê de estar sofrendo um acidente, tanto a pé quanto de condução. Existem só projetos, as autoridades não se manifestaram até agora. O UDR esqueceu desse bairro aqui e até agora não tem nada. A gente corre atrás e nada. Em nota, a Prefeitura de São Roque disse que já fez um pedido ao Departamento de Estradas de Rodagem para a implantação de redutores de velocidade em alguns trechos, além de melhorias no acostamento. Afirma ainda que nenhum morador relatou o problema, porém, uma equipe de obras e trânsito irá ao local analisar a situação. Já o DR informa que a curva na altura do bairro Guaçu impossibilita a implantação de lombadas, conforme normas do CONTRAN. Sobre as passarelas, por ser uma via de pistas simples, o DR afirmou que o usuário não utiliza o acesso, ao contrário do que a gente viu aí na reportagem. A nota diz ainda que a sinalização no local foi reforçada e já foi aberta licitação para instalação de radar.